Olá, interrompemos mais uma vez a sua programação para apresentar o nosso palquinho. Todo mês a gente vai abrir espaço para os artistas daqui, só que em maio o assunto não é mais música. Nesse mês a gente vai mostrar quem faz humor no Rio Grande do Sul. E hoje quem pisa aqui é o André Damasceno. Bom, André, tu é um humorista diferenciado, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. Porque além de tu fazer as tuas imitações, tu ainda tem teus próprios personagens, com uma personalidade própria. Fiquei que tu me dissesse o que tu acha mais difícil, se é criar os personagens ou fazer as imitações. Olha, Pedro, eu acho que o mais difícil é a imitação. E eu te explico por quê. Porque quando, por exemplo, eu vou ter que imitar o Gil Gomes da vida, tá? Aí eu tenho que cuidar ritmo, entonação, pausa, inflexão e time do Gil Gomes. Ritmo, entonação, pausa, inflexão e time do Silvio Santos da vida. E é que nem uma música. Então poderia até se fazer a partitura da imitação, para todo mundo imitar, não existe isso. Mas tu imagina a partitura. O cara vai falar, vou dizer, o Silvio, mais, olha, 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 olha. Aí tu escreve, olha, 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 mais, ah, ai. Aí tu põe, ah, ai, com três A. Não existe a partitura. Então tem que decorar o personagem de criação, o que que é? Se eu te conheço bem, eu passo a te imitar, depois de dois, três meses no convívio. Se eu conheço alguma determinada pessoa, eu passo a imitar ela também. E como ela não é uma pessoa que o público terá um referencial sobre ela, eu posso até imitar ela e criar um personagem. Eu posso aumentar algumas coisas, eu posso modificar ela ao meu bel prazer. O que eu já não posso fazer num Gil Gomes, num Silvio Santos. Ele estava ali, ali mesmo. Eu não posso imitar um Silvio Santos. Ele estava ali, ali mesmo. É a má imitação do Gil Gomes, né? Então eu tenho que fazer ele igual. Então é por isso que o personagem de criação é mais fácil do que a imitação. Me diz uma coisa, como é que é a reação das pessoas ao se verem sendo imitadas? É, a primeira vez que eu imitei, no início de carreira, eu acho que em 86, eu fiz o Tatata Pimentel, no programa da Tânia Carvalho. Eu estava andando na rua da praia e estava vindo o Tatata. Eu falei, será que o Tatata assistiu o programa ontem de noite? Que era ao vivo, né? Aí eu falei, não, o Tatata não me viu. Aí eu estava andando e o Tatata olhou assim, ô Damasceno, te assisti ontem na Tânia Carvalho. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tu é mais Tatata do que eu. Eu não sou tão Tatata assim, pegou-se embora. Outra vez que eu imitei o Brizola, na frente dele, num programa jornalístico e tal, fui lá de faz enquanto que eu era jornalista e tal, aí eu fiz o Brizola. E eu realmente acho que nós devemos questionar, não lá um questionamento superficial, não. Vamos no contudo, o que tem por trás e tudo isso. Aí todo mundo riu e tal, e o Carlos falou, e daí o governador Brizola, gostou da imitação do Damasceno? Aí o Brizola olhou para mim, eu particularmente acho que não houve aqui uma imitação. Ele incorporou o personagem, vai acabar votando em mim também. E na realidade votei no Brizola também, né? Outra, a primeira vez que eu vi, eu estava em São Paulo fazendo uma convenção e o Lula estava presente. Depois do meu show, o Lula ia entrar para falar com os empresários, 10 minutos. Olha a inteligência do Lula, terminou o meu show, deixei o Lula para o final. De propósito, o Lula pegou o microfone, eu vou dizer um negócio para vocês, gente. Cada vez que o Damasceno aqui me imita, eu tenho a nítida impressão que sou eu mesmo que estou falando. Aplaudido de pé. Eu levei 45 minutos fazendo o show, o aplauso todo foi para o Lula no final. Com essa frase. Bom pessoal, vocês já sabem, a versão completa do palquinho, vocês continuam acessando o nosso portal de vídeos. E a gente se encontra de novo a qualquer momento durante a programação. Agora vocês ficam com o André. Vai lá, então. André, agora ainda tem... Ah, o Caetano estava fazendo o Magro do Bonfa. O Magro do Bonfa é um aluno que eu tive na época que eu dava aula de matemática e física no curso pré-vestibular aqui em Porto Alegre. Eu tinha os alunos que eles iam para aula com dois objetivos. Primeiro objetivo, esculhambar na sala de aula. Segundo objetivo, que o primeiro fosse alcançado o mais rápido possível. Eu estava dando a equação lá de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Aí eu perguntei para o Magrão, do bairro Bonfim. E daí, Magrão, entendeu a explicação? Bairro do negócio. Seguinte mesmo, Elio. Eu não sei se eu entendi, né, velho. Então é porque tu não entendeu, Magrão. Não, eu não estou dizendo que eu não entendi. Eu estou dizendo assim, ó. Eu não sei se eu entendi. Não, porque se eu tivesse entendido, eu saberia. Se eu não tivesse, eu também saberia. Por exemplo, eu estou na dúvida, velho. Acho que esquece tudo, Magrão. Eu não quero mais nem saber se tu entendeu ou não. Eu quero saber o seguinte. Qual é a fórmula de Bhaskara? Baga a fórmula de Bhaskara. Se não me falha a memória, eu acho que eu não me lembro. Eu digo, Magrão, qual é? O que você está fazendo aí, Magrão? Tu está demais? Eu estou te queimando na turma. Não, o negócio é o seguinte. O meu raciocínio é super rápido, né, cara? Eu assim, ó. Eu raciocino tudo rápido. Geralmente é errado, mas pelo menos é rápido, né? Eu digo, Magrão, qual é a vantagem que tu acha que tu tem de raciocinar rápido? Se tu está raciocinando errado. Não é que tem uns colegas meus que demoram 50 minutos para tirar um zero, né, cara? Eu em 13 minutos já tirei o meu e vou para casa mais cego. E não me faz te pegar nojo. Até querem ficar perto. É isso o Münster, é isso a Simbretia. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 20, 15, 16, 20, 15,, 16, 16, 17, 28, 20, 15, 16, 20, 19, 20, 16, 21, 26, 127.